Aqui na Cical Campos Elisa é assim, você chegou, procurou o seu seminovo com o selo a mais, vai ter desconto especial, né Douglas? É isso aí, HB20 completinho 2015 de R$ 35,900 por apenas R$ 33,900. Você vai encontrar também a EcoSport 2017 de R$ 55,900 por apenas R$ 53,900. E você vai encontrar também o Ford Ka 2012 de R$ 16,900, acredite, por apenas R$ 13,900. São os seminovos da Cical com o selo a mais, vai ter desconto especial. Rua Lagoas, número 65, telefone, 35057373 Cical Campos Elisius Vem